Música 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 Mais conhecida como Mia, começou na carreira de calçados, na carreira de bala do ano de 90, ficou por 6 anos, depois para a carreira de calçados, onde foi carreira por 2 anos, passou a gerente da primeira Gabriela Fletch, onde reconheceu a data de 2007, a conduite foi trabalhar com a gerente na carreira de calçados, onde ficou a data de 2012, e também a conduite foi a concessionária Alco Rastner e Rigo Esporte, onde permanece até hoje. Música 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 Música